Olha aí galera, já vai começar dali ó, do cantinho hoje, olha como é que tá aqui ó, uns tranguzinhos, nem tem muito fraude, olha lá vindo da parede ó, eu vou tentar pegar aquela onda ali ó, olha lá, eita, essa aí era, essa era um pouco tamikaze, olha isso daqui ó, olha aí, caraca, parece que é irada, uau, uau, ui, ui, olha lá no canto, hoje tá, vou deixar onda pra ninguém desse jeito ali, eu vou até aqui ficar paciente ó, se o pessoal pegar a boa ali, soltar a manobra, não pode, galera não tá te escutando não que eu tô com o microfone, é, como é que é aí? O pessoal fica soltando a manobra aí no alto, não pode, vai ficar difícil da gente deixar uma desse jeito, pois é, a gente vai agora ali pra água, o Eric já tá aí se preparando também, tá aqui o Frank aqui na emissão né Frank, das fotos? Hoje, hoje, hoje é só foto e vídeo, tá aqui fora, faz a manobra, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, e ó, eu vou, até queria mostrar aqui pra vocês uma coisa, deixa eu botar o microfone aqui de novo, pra vocês, eu, hoje, vou, como eu quero pegar aquela onda ali do cantinho, eu tive a ideia de vir com o capacete, porque ontem eu tava ali no canto, e às vezes eu botava pra dentro de umas, eu ficava meio ali perto da pedra né, e como a função hoje vai ser pegar a onda da parede, eu vim aqui com esse capacete aqui, eu venho falando sobre capacetes aqui nos vídeos aqui do canal, mas esse capacete eu não tinha mostrado ainda, ele tava aqui, vou levar ele pra casa também, é um gato, é um tipo de capacete, uma marca que é muito conhecida, acho que é a marca mais conhecida, mas eu tive que fazer umas adaptações nele, por exemplo, aqui ó, essa parte, até que dentro vai dar pra vocês verem ó, eu colei, porque essa parte era tão grande, que vinha assim na minha cabeça, quando eu botava o capacete, ficava aqui, então eu não conseguia enxergar, porque como minha cabecinha é muito pequena, esses capacetes eu acho que eles são, as peças são feitas com um tamanho grande, então pra quem é pequenininho que nem eu, é B.O., então eu fiz uma adaptação nele, outra parada também que eu não curto nele é quando eu vou furar numa maior, ele me puxa assim um pouco pra cima, fica um pouco, faz efeito tipo boia, e eu não curto muito, mas pra ondinha tipo essa daqui que não vai ter, não tem que furar tanto, olha aí como é que é a praia, se ele ficar entrando, olha aí se demora, dá até pra ver a série, e vir correndo e entrar, então não tenho aí um problema desse de furar, não tem um problema desse tão grande de furar, então é de boa, e coi, eu vou fazer aqui a função, me trocar, vim com essa pranchinha aqui, ó, que ela é um pouco mais larga do que a preta que eu tô usando, e acho que vai ser uma opção legal pra cá, pra hoje, porque eu quero fazer um voo da altura da lua, eu vou fazer aí um treino com vocês, o primeiro treino agora vai ser com vocês, meia horinha, e depois eu vou sair e vou ficar até 10, né Eric? Até que horas? Até quando der. Até quando o corpo aguentar hoje, vai ser função. Não consigo, eu acho, hoje. Não consegue? Hoje eu tenho até 11 e meia, uma hora e meia tá bom. Falou que uma hora e meia tá, ele vai ser uma hora e meia, eu vou ficar até 10. Então eu vou fazer hoje o contrário, treino com vocês já direto, e depois eu vou mostrar no final do vídeo, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês aí como é que, quanto tempo eu fiquei, como é que foi o surf, e se o Frank enviar as imagens, eu ainda deixo as imagens com vocês, tá bom? Olha aí, ó, uma brincadeira, essa marolinha. Vai voar, hein? Traz um pouco. Olha lá no cantinho. Bora! Vou agilizar pra entrar, galera. Até já! Bora, tamo on! Tá o passeiozinho aqui já no gatilho. Vamos colocar aqui pra marcar o treino. Valendo! Vamos nessa! Olha aí, ó, pra vir aqui no canto. Tá com o corredor do cantinho hoje, hein? Olha aí, galera, como vem bonitinho. Ih! Ui! Bora, pega só aqui o... Um pedacinho. Se tiver uma dessas do cantinho aqui pra mim. Vamos colocar um velho aqui. E a meta aqui do... Do canto? Não, hoje não. Vim aqui com... Capacete aqui. É um pouco de coisa E aí Alex É bem forte 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 Por que? O bastão pesa só, sabe? É bem forte É bem forte É bem forte É bem forte Vem aqui do cantinho, vem Eu vi lá de fora, mas É Ela tá ficando gordinha aqui, ó Ela tá dobrando muito Tá dobrando muito, né? Tenta aí, galera Tô com o cabelo seco ainda Nem furei Nem furei O Billy tá dando toque Local É Billy, manda um beijinho aí pra galera Ó Desci aqui um pouquinho Ó É mole Tá vindo muito já encostado, ó Ah Eita Não bagotei Pode ser Eu vou tentar pegar um aqui, galera Senão, como sempre A gente tenta a coisa Se não rola Vai pra outra função, né? Ó Ó É de trás Achei que o lado vai estar girado, hein? O lado vai estar girado O lado vai estar girado O lado vai estar girado Ó Um rolinho É Rampo até aí Mas a gente pega, ó Essas pequenininhas que vem daqui, ó E agora acabou Não, não Direita Enchendo aqui pra jogar direita Olha lá Que bem? E aí Tudo bom? Entenda Tudo É É Vem uma Vem uma boadinha? Vem uma de vez de quando aqui Aqui à direita, né? Esperar sobe Tá bom Pego aqui Olha aí Essa aqui dá pra gente O Nico lançar É Vem um burro Tu me lembra do Nico? Hein? Achei que ele aprendeu pra ti Furava e aparecia lá em cima Furar da zona doida Eu vi carinha Aham Usar e clave Olha lá Vem conta Você tá pegando aqui Eu queria pegar ali A do Lá do cantinho Olha essa Vai vir uma Vem cheia Nossa Vai dar, hein? Embaixo Ihui Ô rapaz, eu dei puxinho Ó Ihui Uou A esquerda tá melhor Será? A esquerda tá melhor Será? Ouvi Ah Ihui Vamos lá Vou lá pra esquerda então É porque tu quer ficar na direita sozinho, né? Ahahahah Vou lá pra esquerda Ele me falou ali pra eu ir aqui pra esquerda Não sei se Se é porque ele não quer que eu fique aqui Olha Olha Era mais uma galera que eu tô consciente aqui nessa direita, hein? Bi potencial A esquerda de trás Olha Olha Uh Pegam direitinha Já mudei completamente o plano da caída, né? A ideia era ficar ali no canto Sim, vou pegar no canto A ideia é pegar no canto Eu peguei uma mais vinda aqui pra esquerda É pra direita Daqui Tem que ir se adaptando A caída Então vou Esperar um pouquinho aqui E com coisa eu vou lá pra direita Pra ir pra esquerda Ó É mais clarinha aqui, ó Não tem tanto vento Tem uma parada Que a água aqui do Ceará Ela é mais Esverdeada, né? Um tom mais escuro E fica às vezes meio amarelada Porque Tem tanto vento Que balança Ah Água Demais Pra alguém vir ali na esquerda Uhuuu Morra Ha Eita, põe alto esse role aí Até fiquei com medo Olha ele vindo aqui no cantinho Uhuuu Uhuuu Experimenta a esquerda Olha ele vindo aqui no cantinho É É É É É É É É Vamos limpar vocês hein galera Foi mal aí Estão limpos? Um pouco limpos hoje Verstei um pouco mais Esperamos que dá A direita Dei o rolo e voei assim A galera até gritando E tem como é de cair muito no A gente fala cair no seco É quando não tem Movimento de água A água tá super estirada por causa do Puxar pra fazer a onda Não cair no seco é justamente quando tu cai assim E dó pra caramba Pode até machucar feio Por isso que as vezes tem Manobras que a galera manda super alto Cai meio na espuma É mais de boa, mas pra cair no seco É que nem tá caindo no chão É muito doido E tem um pouco medo de cair no seco E machucar Mas botei um pouquinho a ferrinha assim Pra amortecer a queda Foi de boa E aí galera E aí galera E aí galera Boa aí hein Boa, boa não Boa, boa não Boa essa hein É boa Preparou? Agora vão pra mim, hein? Uhul, boa! Achei todo mundo ir Aí ó, é uma filinha, todo mundo foi Seria o ideal, né? Que tem qualquer lugar no mundo Todo mundo vai, cada um pegou a sua onda Então no caso agora eu tô na primeira prioridade Que nem campeonato E agora sim é minha vez E tem uma parada, galera? Mesmo se tu tá atrás da onda Que vem mais do fundo da onda E a pessoa que tá na frente Tá mais tempo esperando A prioridade da pessoa que tá na frente Porque ela tá mais tempo esperando Que não é uma fila de... De compra-pão Igual Deveria ser, né? Tem uns 15 no localismo Que eu, pessoalmente, não concordo nada É... Mas esse seria o ideal Eu acho que seria uma forma de que todo mundo ficasse bem Uma forma justa Então... Aí seria agora... Tô na fila Mas então eu tô na vez Esperar a boa Foi uma rampa legal Todo mundo foi Todo mundo foi Tem uma galera lá na direita agora Porque também tem uma coisa que faz aqui Tu pega uma onda Aí tu depois entra na fila da direita Porque... É... Linda que você mais só tá me puxando Não andei Um... 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 Eu tava dizendo... Tu pega a esquerda E depois tu entra na fila da direita Aí tu fica... Pega uma direita ou pega uma esquerda? Pega uma esquerda Uh, olha aí Uh, olha aí Opa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha aí Uma barulinha talvez aqui Não E aí galera Também tipo o lance de avisar Se liga Nessa onda eu não fui Avisei Pra alguém se preparar aí Olha, talvez essa é boa hein Vamos lá Vamos lá Aqui Olha 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 O que é uma leãozinha aqui ó O que é uma leãozinha aqui ó Eu aproveitei pra dar um... Um jumpzinho Só pega a direita agora Eu acho que a direita tá... Na minha opinião A direita tá rendendo mais hein Vamos ver aqui E aí O lance de tá sempre negociando com ela né É... Entrei com o plano Mas tem a cabeça aberta de mudar o plano Porque... Pegar onda é que nem a vida A gente tinha as vezes planejado uma coisa Não dá... Não tá muito propício pra aquilo E mudei o plano Olha Olha lá Oh, eita Direita Direita Direitinho hein A gente tá divertido Primeira caidinha Olha Olha Vamos lá Tem uma coisa aqui Direitinho Vai, amor Vai, amor Olha 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 É É É É É É Tu tem uma... Tu tem uma... Tô gravando aqui direto Tu tem uma... Tô namorada é peruana não é? É É Tem maior galera que assiste do Peru aqui É Os vídeos Apolenta parceiro Olha gente Mira, mira, mira Olha o chefe aí Posso ir? Posso ir? Posso ir? Porra É Eu queria falar espanhol Ó Obre espanhol Para as não habitantes Olha o pelo povo da língua do Peru No Peru, vamos ver o Peru aí pra galera Veja o Peru 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 Olha Muita coisa acontecendo aqui Aí botou um pichinho assim, ó A galera vai pegar esse vídeo Vai botar lá eles Veja o Peru Peru Uh Que vacil Veja o meu amigo ali É Vai botar lá Não, não, não Vem Olha Ó Porra Tá vendo a explosão ali Ela tá passando muito, ó Não tá fazendo o encontro das duas ondas Tô tentando pegar a direita que eu acho que a direita tem A direita acho que tá tipo Jogando as duas assim Ó, ela vem E não tem essa daqui pra subir Pode ser que a mudança da maré Que é o que eu acho que vai acontecer Ela fica um pouco melhor E eu vou depois gravar sem a dopro, né E... Qualquer coisa se liberar as imagens ali pra mim Eu já deixei esse vídeo no final Acho que vai ser a melhor hora quando ela se junta As duas Faz aquele... Dá a possibilidade de tu vir Porque ela tá vindo agora só um mondongo, tipo uma lombada Então quando tu vem Tu não tem leap de voar Então o que eu tô fazendo muito é Na hora que eu chego e pego a lombada Eu dou um jump assim com um quadril Tipo como se fosse pra dar um mortal Mas aí pra dar um 360 Ou manobra que for Que morreu? E aí? Que morreu? Certo? Certo? Oh Certo? Certo? Uhul! Uhul! Bora! Uhul! Desceu um pouco pra cá Uhul! Tá bom, tu tá na prioridade Eu sou a segunda partida Tá bom? Qual essa? Talvez, mas... Tá vindo até que uma distância bem maior do que ontem Que é bom Hoje tinha a mesma... Olha que legal! Hoje tinha a mesma angulação O mesmo período Mas quando tu olhava pra cá Tinha uma energia diferente E... Eu já postei um vídeo aqui que eu falo Por isso que eu uso vários aplicativos Porque você tem sempre um que vai mais correto Então... Da previsão das ondas, né? Se você não viu Procura aí Aplicativo Onda Bela Que eu tenho explicando direitinho o que que eu uso Como é que eu vejo Eita que é uma prova! Hoje tá maior Mas tava igual Nenhum dos aplicativos Mas na verdade tava errado Opa! Fico até... Final do mês Fico até... Final do mês É Não, eu não vou vir não Eu não vou conseguir vir Queria, talvez Talvez eu na semana que vem Mais da semana Ó Eu vou aí Olha o chão aqui Ah Achei Eu vou lá Eu não Olha o chão aqui O que que tu tá achando aí da onda? Está ruim Está ruim? O que é que tu? Está meio façando Olha, é localzão O Billy Dá pra se divertir, mas Não está nos melhores dias Tudo bom? Aqui é massa Vamos pegar uma boletinha daqui Nem precisava do capacete, galera Pronto, pro meu nível aqui Parece que eu ia ficar indo de cabeça aqui Mas está Está tão vindo perto da parede Que não dá nem tempo de descer Então se tudo é certo Basicamente se tudo é certo já vai direto pra parede Pela forma que cabe na anulação E por isso também que eu acho que não está Fazendo a rampa como faz Aqui que faz a rampa Pra voar loucamente Acho que a anulação Não entrou certinha E E por isso também que não está dando pra descer a seguir da parede Tudo desce Então ela Automaticamente já te joga pra cá Vou ficar aqui pra vocês verem como é que é uma Vou descer até o Até o Última luta Deve ser uma assim pra cima Vou ter que ficar mais aqui embaixo Olha Olha Por exemplo esse daqui se eu viesse Esse daqui já estava me puxando pra dentro Então eu já Eu já achei que ele já foi pra cá Não está perigoso Não está perigoso Suicídio Kamikaze Então não Dá uma boa opção Olha Ufa 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 Olha a minha fére aí hein Férezinha da saideira Será? Ufa 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 E aí E aí Vou dar uma limpadinha aqui na galera Olha aqui no rolo Calou ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou aqui já querendo muito a minha Vamos lá E aí, Bob Caralho Vamos lá Não Você está aí? Ó E aí, Boby? Vamos lá Tudo bom? Estou aqui gravando um videozinho Olha galera Bom dia galera Hoje o dia está lindão, a água claríssima Tem aquelas rampas que você ganha Mas não está muito Errado ainda É, está tipo Calumbo, sabe? Talvez perder um pouquinho mais de água É Vamos ver Está ali Não está agradável Cheio de sol Não 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 Descer onda Normal Fica muito pequeno Fica bastante gente Fica mais difícil de descer Olha isso